Pode ir. O meu nome é Guilherme Herbie Hartung, sou professor da Rádio Estadual do Rio de Janeiro e sou fundador da organização não governamental GAPES. Bom, o tema da mesa que foi discutido é como lidar com jovens talentos na escola. Eu como educador tentei colocar uma posição um pouco diferente, que não é simplesmente lidar com talentos, que se destaquem de forma muito evidente em uma sala de aula, mas sim como despertar, como refletir e desenvolver o talento de cada um. Porque a gente sabe que cada um tem o seu próprio talento. Então eu acho que isso é um papel da escola, do educador, de tentar buscar no aluno essa autoestima, essa reflexão, para que ele encontre o seu talento e isso seja benéfico para ele no mercado de trabalho futuramente. Bom, como que eu faço esse tipo de provocação, de instigar o aluno a reconhecer esses valores que ele já possui? Eu faço projetos que tentem potencializar esse tipo de reflexão. Então um dos projetos que eu aplico na minha escola é um projeto onde eles desenvolvem seus próprios games. A ideia é criar um jogo que ensine alguma coisa que eles acham interessante para quem vai jogar aquele joguinho produzido por eles. E aí eu trabalho uma série de competências que normalmente não são trabalhadas na escola formal. Eu trabalho um pouco com a interdependência, por exemplo, o programador ele necessita que o artista gráfico, com o artista de áudio, produza conteúdo para que ele consiga fechar o jogo e criar a programação por trás daquilo. Então esse trabalho colaborativo, um dependendo do outro, um cobrando do outro, já que eu crio cronogramas, prazos de entrega, né? Eu faço uma brincadeira parecida um pouco com uma empresa para eles experimentarem, já que são alunos de ensino médio, experimentar um pouco esse ambiente do mercado de trabalho. Então eu valorizo muito essa questão de você tentar colocar no aluno um pouco essa visão de design, quer dizer, a visão de projetar, de produzir alguma coisa. Isso é gratificante, o aluno percebe isso. E aí a matemática, física, biologia, química entra nesse meio, nesse projeto de forma leve. Muitas vezes eles estão estudando física sem saber que aquela física é a mesma física que ele estudou com o professor na disciplina tradicional da escola. Eu trabalho também com o projeto 3D, que na verdade eu explico para os alunos como funciona no cinema 3D. E aí eu convido colegas de disciplinas diferentes para explicar a parte de física que cabe aquele colega se ubicar para os alunos, né? Já que quando eu falo cinema 3D eu estou falando de luz, onde você tem uma série de assuntos relacionados a física, a matemática, a biologia, como é que funciona o sistema de visão humano e tal. Tudo isso tem a ver com o cinema 3D. E para eles entenderem como funciona, eles têm que saber um pouco dessas disciplinas. Então eu dou significado, a ideia do projeto é despertar essa discussão e dar significado àquele conteúdo que muitas vezes é rejeitado pelo aluno. Isso tudo está sendo contemplado também num trabalho que eu estou fazendo na minha organização, não governamental, uma organização sempre em uso lucrativo, onde um grupo de especialistas são formatando esse tipo de projeto para serem aplicados em algumas escolas que vão ser pilotos, que a gente acredita vão ter excelentes resultados nesse sentido. Guilherme, e que dica você daria para o professor que quer inovar e quer desenvolver os talentos dos seus alunos, alunos, mas não sabe como? O perfil do professor do século XXI, vamos dizer assim, é um perfil muito diferente do século passado. Ele tem que pensar antigamente como que acontecia. O professor é o detentor do conhecimento, ele e a escopédia dele é quem tinha o conhecimento. Hoje em dia a gente sabe que a coisa está em escala, a internet está aí, os alunos consultam a internet o tempo inteiro, eles conseguem trazer fontes que muitas vezes o professor nem conhece. Então, essa questão do professor ser o centro das atenções, o detentor do conhecimento, isso já mudou e a escola ainda não chegou nesse ponto. Então, eu acho que o professor tem que pensar um pouco nessa questão. Ele tem que saber aproveitar o talento dos alunos, discutir, ele tem que ser um orientador, porque o aluno precisa de orientação. Não basta ele buscar o conhecimento na internet, ele tem que saber, será que a fonte que eu busquei isso é segura? Será que quem escreveu isso aqui é alguém que pesquisou, que conhece o que está falando? Será que esse assunto que ele tem alguma aplicação? Então, essas discussões o professor tem que fazer com o aluno. Então, o professor tem que sair um pouco dessa posição para tentar criar esse ambiente de colaboração e aprender em colaboração, porque é assim que se aprende com a internet. São vídeos tutoriais, então os alunos estão nesse meio, imersos nessa cultura digital, e o professor tem que se atualizar. Então, tem que perder esse medo, que o aluno muitas vezes sabe de coisas que o professor não sabe. Isso é um medo comum. Eu compartilho esse medo com os colegas. Quando o aluno levanta e fala alguma coisa, o professor não está preparado, ele sente desconforto. Mas essa questão tem que ser perdida. Não tem que criar desconforto, tem que criar discussão. Eu acho que é isso que está faltando nas escolas. Buscar essa colaboração entre alunos, professores de internet, colegas, aluno com aluno. E o professor mediar tudo isso com responsabilidade, sabendo fazer uma discussão rica.